O inimigo é invisível e traiçoeiro. Parece ter planos para dominar o mundo. No oriente, onde se manifestou primeiro, causou um estrago profundo. Espalhou-se por outros continentes com a fúria de uma fera silenciosa. Atacando quem encontrou pela frente, deixando a população em polvorada. Para o inimigo não existe fronteiras, não importa o idioma, cor ou religião. Não teme exércitos, bomba ou benzedeira, desafia a ciência de plantão. Mas vamos manter a calma, pois o medo apavora a alma. Leste e oeste, sul e norte, somos um povo forte. Nossa alma é a união A fé em Deus nunca falha Venceremos a batalha Com a coragem e conscientização Neste e oeste, sul e norte, somos um povo forte. Nossa alma é a união A fé em Deus nunca falha A fé em Deus nunca falha A fé em Deus nunca falha Venceremos a batalha Com coragem e conscientização Mas vamos manter a calma A fé em Deus nunca falha Pois o medo apavora a alma A fé em Deus nunca falha A fé em Deus nunca falha Venceremos a alma Venceremos a batalha A fé em Deus nunca falha A fé em Deus nunca falha Mas vamos manter a calma Pois o medo apavora a alma Tudo passa Talvez — — — —